Olha só gente, a Ângela dos Santos Correia, da Blue Bens Corretora de Seguros, está no mercado há 30 anos. Ela começou como pessoa física, com o tempo você viu a necessidade de se transformar em pessoa jurídica, se estruturar e contou com o apoio da Porto Seguro também. Aliás, o Rodrigo Chacal, que é coordenador de produção, que dá todo o suporte para os corretores parceiros, tem na Ângela uma excelente parceira, batalhadora, começou como pessoa física e hoje é pessoa jurídica, atendendo muitos clientes. É isso mesmo, João Bernardo, a gente está falando da Ângela, são mais de 30 anos atendendo, prestando serviço aos segurados, nós os segurados também, tem uma parceria muito grande com a Porto Seguro. Hoje a Ângela se especializou em todos os ramos de seguro e tem um destaque, não só na região de Santos, como também em São Vicente. E nós da Porto Seguro nos sentimos muito honrados de estar aqui presente hoje com a Ângela, comemorando esses 30 anos de parceria, de 30 anos de tradição de uma corretora no nosso mercado segurador. Ângela, você começou pequenininha, modestamente, aos poucos foi formando uma carteira de clientes, né? Hoje são muitos na Baixada Santista, sua sede é em São Vicente, né? Que você falou que é próximo da sua casa, você tem um bom relacionamento, conta um pouquinho dessa história. Então, na realidade, eu comecei trabalhando na cidade de Santos, né? Há 30 anos atrás, depois, com o tempo, acabei vindo trabalhar na minha cidade, São Vicente, por uma questão de comodidade. E também isso foi bom porque até aumentou o número de clientes que eu pude atender. E hoje você falou a facilidade, a rapidez, hoje é tudo online, você faz do seu escritório, da sua casa, você emite apólices rapidamente? Na hora, emito apólices na hora, estando tudo certinho. Porque, inclusive, uma coisa que a Porto Seguro agora está fazendo é dar cobertura nos veículos assim que a gente transmite a proposta. Aí, depois dessa cobertura, tem um prazo para o cliente estar fazendo a vistoria. Exatamente. Ela falou aqui do produto alto, né? Que você também atua fortemente. E o produto alto, você sabe que você para numa estrada, quando você é socorrido pela Porto Seguro, você recebe um lanchinho também, doutor? Exatamente. Alguns clientes comentaram isso, ficaram muito satisfeitos e agradecidos. É um atendimento muito bacana. Eles realmente mimam os clientes da mesma forma que a Porto Seguro mima vocês. Sim, eu como corretora, eu gosto muito de trabalhar com a Porto Seguro, né? Porque ela é uma parceira realmente. Exatamente. Olha, a Ângela dos Santos Correia da Blue Bens, corretora de seguros. Você falou um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua forma de atuação, que é muito importante também. E ela sabe que pode contar aqui com a parceria da Porto Seguro, que sempre está presente, apoiando tecnicamente, pessoalmente, o corretor parceiro. É importante, né? Que bacana essa parceira. Muito bacana mesmo, Ângela, que a gente consiga te atender por muitos e muitos anos. Legal escutar esse depoimento para a gente. E nós da Porto Seguro, volto a reforçar, nos sentimos honrados hoje ter você como uma grande parceira. Legenda Adriana Zanotto